Eu gosto de advogar pra bandido, ó doutora, tô fudido, a casa caiu, eu fiz mesmo, eu gosto disso, é meu filho, então tá bom, agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó Não é o ano de ser preso por algo ilícito como se julgo pela vaga de dinheiro junto com a mãe é novidade pra mim não A novidade pra mim foi ver a quantidade de gente que foi na frente do presídio pra poder ficar gritando, soltando fogos, pra poder fazer pressão popular pra soltar ela Isso foi uma surpresa pra mim, aí achei muito estranho, mas aí vocês vão entender o porquê foi isso tudo Tá, então vamos lá ver o vídeo do dinheiro que na hora que a irmã da Deolane, a Daiane, começa a pagar lá o pessoal que tá na frente da delegacia, vamos lá Quem conseguiu ficar, gente, fica aqui pra lutar Ela tem o prazer pra dormir, ela tem o prazer pra dormir, ela tem o prazer pra dormir, olha Cadê a hora que ela dá o dinheiro? Eu quero que vocês vejam no momento exato em que ela entrega, olha ali, olha, a Daiane entregando dinheiro para esse rapaz ou para essa moça, que eu não consigo identificar exatamente quem é, ela entregando, entregando dinheiro e olha o vídeo que esse mesmo rapaz ou moça faz na porta do presídio para que vocês vejam a sacanagem. A sacanagem, a armação, como foi feita, quer ver? Mostra também esse vídeo aí, olha, a mesma pessoa, vamos lá. Adriano, o que é que tá acontecendo? Calma, calma, calma. Eu tô passando mal aqui, minha gente, eu tô passando mal, pelo amor de Deus. Quatro dias aqui, ó, quatro noites, sem comer, sem dormir, sem nada. O cara dá até um ano ali, ai meu Deus, ai. Entenderam, minha gente? O sistema é bruto e sujo. Quem tem dinheiro é o que move o país, tá certo? Move as coisas. Tanto as coisas certas como as coisas erradas. Então, tá aí. Se liga.